Estamos de volta e agora vamos conhecer um pouco da história do atleta de paratriatlon de Taubaté, Thiago Emanuel dos Santos. Aos 37 anos e com muita garra e determinação, ele já disputou diversas competições internacionais e conquistou títulos importantes para sua carreira no esporte. E agora, pega firme nos treinamentos para as disputas que vêm pela frente aí em 2019. O objetivo é se tornar o número um do Brasil em sua categoria. Foi em 2003 que a mudança de vida começou para o Thiago. Depois de um acidente de moto em Taubaté, a lesão tirou os movimentos do braço direito. Atividade simples, de rotina, teve que reaprender. A adaptação é o tempo todo, eu falo assim, é diária, porque com a deficiência do braço direito, que eu escrevia com o braço direito, comia com o braço direito, então tudo era com o braço direito. Então eu tive que aprender tudo com a esquerda. Então essa adaptação diária, coisas básicas, covar a dente, fazer barba, comer, tudo, se for imaginar, é a coisa mais simples do mundo, eu tive que aprender e ainda aprendo. O Thiago também enfrentou outras limitações, que partiu daqueles que deveriam apoiar. Sofreu preconceito em cursar a faculdade de educação física. Eu tive esse preconceito de voltar à faculdade, porque na época eu estava no segundo ano de faculdade, e depois eu tentei voltar em 2004, 2005, e tive esse preconceito do chefe do departamento da época, do ano. Hoje eles aprenderam, graças a Deus, isso já passou, eu não tenho nada contra eles não. Foi bom, foi bom que eles aprenderam com o erro deles, isso que importa, e bola pra frente. Mas diante das barreiras que a vida colocou, o para-atleta foi capaz de vencer todas. Hoje é dono de mais de 300 medalhas em várias modalidades, desde natação, bicicleta e corrida. Oito são de campeonatos internacionais, três mundiais. Em 2018 foi campeão de uma das etapas do brasileiro, ficou em terceiro lugar no ranking nacional. Isso tudo depois de voltar da recuperação de um acidente, em que quebrou a clavícula em uma prova regional de mountain bike. Cada medalha aqui tem uma história, eu puxo uma medalha aqui, eu lembro como foi pra chegar até lá, como foi essa aqui, essa aqui todo mundo, quem não conhece, essa aqui é a maior competição do Brasil de mountain bike. O ano passado, 2017 na verdade, eu fui campeão dela na categoria pênico-paro-olímpica, né? Tinha 24 para-atletas e eu fui campeão com três rodadas, porque a última quebrou a clavícula desse lado aqui ainda, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, o título veio pra nós. Então, resumindo, eu tenho o do Vale do Paraíba, que o único que tem esse título sou eu. Outra mudança importante que aconteceu na vida do Tiago, claro, foi no esporte. Por exemplo, ele teve que reaprender a utilizar a bike. Além disso, também foi preciso fazer algumas adaptações, inclusive pra ele fazer os treinamentos e participar das competições. A primeira coisa foi isso aqui na mão, no braço direito, como não tem movimento nenhum, ó. Então eu faço aqui e encaixo o braço, encaixo aqui a mão, faço uma volta, não faço apertado muito, porque senão se eu precisar cair e tem que dar tempo de puxar, aí solta, né, automaticamente solta. E aí a parte de mudança de marcha tá tudo aqui. Então é um sistema mais rápido que a gente fala que atualmente existe, né, que é o mais atual que tem em questão de bicicleta. E graças a Deus eu tenho uma bicicleta de alto rendimento realmente, né, que é uma bike maravilhosa. Hoje o Tiago se desdobra em três atividades. Corrida, treinador da equipe de paraciclismo e professor de natação. E nesta rotina ele ainda encontra tempo para se preparar para as provas de paratriathlon. Serão pelo menos 20 disputadas apenas em 2019. Meus objetivos, hoje eu sou atual terceiro do Brasil, né, no paratriathlon, paratriathlon tradicional, que a gente fala que usa essa bike de spinning aqui, hoje sou terceiro do Brasil. E o objetivo dentro do paratriathlon é o quê? É ficar entre, voltar e ficar entre os dois, o primeiro do Brasil, é uma meta desse do Brasil. Entre os dois primeiros. Ser campeão brasileiro do cross, voltar e ser campeão mundial também, né, do cross. Para ele, cada medalha é uma história, uma superação. Sabe de onde sai toda esta força que tem para vencer as barreiras do dia a dia? Do filho Vitor, de 11 meses, e da mulher. Família é o pilar de sustentação do atleta. Ele briga por tudo, ele inventa coisas, assim, que eu falo, Tiago, pelo amor de Deus, ele quer ir para o Chile, participar do campeonato no Chile, quer partinar no gelo, quer fazer as coisas, então, tipo assim, eu falo, Tiago, você é doido, mas eu sei que se ele tentar, ele consegue, então, eu não me preocupo, é nisso. Nasceu para ser atleta. Nasceu. Eu falo que eu não imagino ele sendo outra coisa, não. É o tipo de história que nos inspira, né, mesmo você aí no seu carnaval, às vezes está meio xoxo, meio parado da vida, está aí a história de superação. Trabalha, né, sofre preconceito e mesmo assim segue com toda a garra e determinação e ainda é o comandante da equipe, né? É um tapa na cara de todo mundo, né, o cara, porque assim, ele nasceu com os dois braços e utilizava os dois braços, aí você perde todos os movimentos, tem que ser arrependido. Para e pensa, você que é um destro, que nem ele falou, escreve, come, escova dente, aí você perde esse movimento, você tem que fazer tudo com a esquerda. É um trampo desgraçado e aí o preconceito que ele sofreu na faculdade, aí o cara tem que passar por cima de tudo isso, aí através do esporte consegue os resultados. Parabéns, Tiago, você realmente é uma lição de vida, esse e tantos outros para-atletas que passam por aqui, por esse programa. Parabéns. Exatamente. Um beijo para você, Tiago, para a sua família e para toda a sua equipe também, a gente vai te acompanhar nesse 2019, trazendo as informações para você. Tem visita? Tem visita hoje aqui, Miguelzinho, vem cá, ele que vai ser um futuro atleta? Vem aqui comigo, meu amor. Olha só que capricho, minha gente. Esse meninão lindo aqui, fala oi. Olha lá para aquela câmera, fala assim, oi. Fala, boa tarde. Fala, boa tarde. Esse aqui é o Miguel, meu afilhado, o telespectador mais assíduo desse programa, obrigado pela visita. Minha cunhada, Mauro, já trabalhou aqui na Band. William, meu irmão, um beijo para vocês. E a você que assiste o nosso programa aí, um feliz carnaval. Voltem amanhã com toda a tranquilidade. Vieira Júnior, obrigado pela sua presença aqui junto com a gente. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, na folga do Antônio Carmo. Fulgado! Antônio Carmo. Valeu, gente. Abraço. Beijo. Tchau. Tchau, Miguel. Tchau. 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 Tchau.